Vocês que me perguntam como faz pra bunda crescer, assistem o vídeo até o final e a gente vai mostrar como não é minha filha. Gente, hoje eu trouxe aqui, todo mundo que me pergunta, como é que a bunda faz pra crescer? Minha tia, treinando a bunda, é óbvio. E a gente vai mostrar o treino todo dessas jovens que tinha bunda triste, mas tá um espetáculo agora, que tem que treinar pra cá, não aprendeu a treinar aqui. Não é verdade? Então, assiste o vídeo até o final, não se esquece pras pessoas que querem se dar respeito ao treinando, manda mensagem nesse vídeo aqui, que a gente conversa com calma depois. Gente, uma particularidade, quando a Dominique chegou aqui, ela falou assim, Carol, eu não sinto a minha bunda, e eu ficava louca com a treino, né, Dominique? Então, como é que a gente fez? Meu amor, treino de bunda, a técnica é difícil, mas tem que ter calma e tem que querer acertar. Pressão no calcanhar o tempo todo, tem que esticar o joelho lá em cima. Então, ela aquecia com 2, 3 horas pra aprender a contrair a bunda. Você lançar os pênis, não vai adiantar nada, tem que subir e contrair a bunda com força. Vamos nós? Vamos nós. Só um detalhezinho antes, vem cá, minha tia, mostra a lateral. Aqui temos a polia de bunda, só na DNA tem. Esse aparelho foi desenhado pelo Nico Farquim pra atender maneiro todas as nossas necessidades de treino de futebol. Então, os pegadores, a carga, os ângulos, tudo desenhado pensando no que a gente faz aqui pra ficar perfeito tudo. Já começar de lado no chão, com a extensão de quadril. Gente, esse pra base da bunda é o QA. Então, foca no caso, no dela. Muito importante, não pode balançar em barro durante. Pra vocês não se machucarem, ficar travada, pressão que eu pegar e estico com o joelho no final. Vamos ser incríveis. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 7, 8, 8, 9, 10. Mendoana, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, quatro. Toma não. Mendoana, seis, médico, metade, não se acalte pra jogar. Dá pra vir aqui e mexer? Vai devagar sim. É aqui, ó, aqui. Agora joga. E amassou. Mendoana, dois. Pressão no calcanharo de cujo olho todo Três Quatro Seis Mais uma Vamos ver se é a porrada agora Vai agora, Dominique Vai, 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 vai Vai agora Vai você Lindona Três Agora Quatro Três Dá dez, vem Três Vamos, nove Sete Oito, nove, dez Amassa, amassa, amassa Sobe Mais uma jovem, uma jovem Sozinha Caraca, tá muito Vamos fazer o coice no carro agora Gente, primeira coisa pra vocês Eles vão se machucar, hein Tira da inércia quando estiver apoiada já Pra não pressionar na lombar E não se sentir dor à toa Abre o peito Enfim na sua jovem bunda Apoia o velho aqui no palco E agora Vamos ver o coice Olha O que é que são perspectiva? Um, dois O que é que está acontecendo? Um, dois Quatro Tira da frente Vai lá Seis Boa Cinco Pra cima do caminho Quatro Uh Dois 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 Mais uma Para o outro Um, dois Vamos embora, vamos embora Não compensa não Agora Um, dois Sete 5, 6, vai Dominique, mais uma, mais uma, meteu o pé e matou, vai, 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 6, 5, boa, 4, 3, 2, 1, 3, lindona, lindona, 2, 1, mais uma jovem, lá em cima, aperta o topo Dominique, vai Dominique, tia, lindona, lembrando que a gente faz um lado todo depois do outro, mas porquê, você me pergunta porquê, você fazer um lado todo depois do outro, é uma dica de você aumentar a intensidade do treino, sem ter que necessariamente aumentar a carga, isso é bom que vai preservar suas articulações, você vai sentir muito a bunda, você dá um nervosinho, depois tem que sofrer o louvor do topo todo, vamos, minha tia, Camilena na DNA também tem alzinha no calcanhar, tive essa ideia, é genial, um ano atrás, fica incrível, né Dominique, é, muito bom, pressão no calcanhar, ele chegou em cima e apertou, 1, 2, cruzou na base, 2, 1, 2, puja de todo, agora, 1, 3, amassa, 1, 4, boa, 1, 2, 5, de novo, Igualzinho, 6, tá lindona, hein Dominique, Não está, a gente aqui em um nome, 2, foi eu que ensinei, 3, você vê que ela sente aqui, aperta aqui em cima, ó, vive, né, tia, 4, alto, abrindo a bunda subindo, 5, e o cu, isso tem a ver com a amplitude que ela ajuda, Corre silêncio, 6, tem que chutar pra cima na diagonal, pra trás é só posterior, 1, e amassou, 2, maneira, tia, maneira, 3, aperta lá em cima, velho, 4, não para no meio não, vem arrachando, acelerou uma máxima, 8, 8, 8, 8, e amassou, Estou danando, 1, 2, mais 6, 3, relaxa a cabeça, 4, cabeça pro dolox, 5, mais uma Dominique lindona, hein, Acabar o treinão de bunda do Dominique, e um treino pra você crescer sua bunda de verdade, minha tia, abdutora, Mas sente, do meio pra frente, pega muito aqui essa junção de acumula gordura, aquele ranço pro dolox, Estindo bem pra trás, pega, gozando a bunda, o miolo, novas porções da bunda, breve, de seguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, e no meio pra trás, 1, 2, Se não dá a mão para a lateral, o dito de aumentar a intensidade. Meio para frente de novo. Um, dois, três. Escreve-se aí. Cinco. Com o pé escrito no acelerador. Sete. Nove. Meio para trás. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos acabar isso aí. Três, dois, três. Vai, 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 vai. Nessante. Mais. Oito. Am haste, am 3. Um, dois, três. Um. 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 O auxílio dessa aqui, madamezinha aqui, Dominique Doar de aquilo Não se esquece de, ó, siga lá no Instagram É óbvio Pra mais que vocês querem saber se você tem online ainda Manda um mensagem nesse e-mail aqui Que a gente vai começar com calma Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esquece de se inscrever Curtir, de comentar, o que mais? Ative o sininho E um beijo Jó, Jó